Oi, você que está na capital ou nas praias paulistas, dessa vez, pode se considerar privilegiado pelo tempo. É que tem mais uma onda de calor acontecendo principalmente entre o centro-oeste e o sudeste, mas esse fenômeno só deve atingir a metade oeste do estado e não deve chegar à região metropolitana de São Paulo e nem no litoral. E isso graças à frente fria que avançou mais rápido. No caminho encontrou aquele ar abafado e gerou até tempestade. Mas é melhor uma chuvinha do que um calorão, né? Pelo menos eu prefiro, não sei você aí. Vamos ver as temperaturas pela grande São Paulo? Nessa quarta-feira ainda tem chuva e pode haver raios. Máxima de 24 graus. Na quinta e na sexta já é aquela garoa comum para São Paulo, né? Máxima de 21, 22 graus. De sexta para sábado as nuvens começam a ir embora. E já no sábado, então, a gente pode ter 24 graus de máxima. Então se cuide e a gente se vê.